É todo bom! É todo bom! Você tem um novos? É um novos bom. Como você não sabe? Não sei se não. Vamos lá, te dão a luna. Dá uma música uma mais luna. Vai, dá uma música, Dorota. Dá, não te drago. A CIDADE NO BRASIL 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 MICU Imi berete rău bugălu Da, nu arăt, dăm pasta de bine Bine Peșca Bine, mai îmbolnă ce poți fi găsos Super bădesc Bine